É o DJ Brinks, tá bom vida? Copia aí, filha da puta Já é, e três pais Tá tudo nessa porra, e aí? Declame, clame, clame, clame Passara King, ela vem sentado, sentado, sentado Passara King, ela vem sentado, sentado, sentado Passara King, ela vem sentado, 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 sentado Vai molhar o representando MCBR vai falar pra tu Vai sentar no pocket boy Vai quicar no VUC de VU Vai sentar no pocket boy Vai quicar no VUC de VU Pocket boy, pocket boy, pocket boy Vou empurrar, vou empurrar Sem pena e sem dó Pocket boy, pocket boy Vou empurrar, vou empurrar Sem pena e sem dó Vai sentar no pocket boy Vai quicar no VUC de VU Vai sentar no pocket boy Vai quicar no VUC de VU Pocket boy, pocket boy, pocket boy Vou empurrar, vou empurrar Sem pena e sem dó Pocket boy, pocket boy Vou empurrar, vou empurrar Sem pena e sem dó Bota as duas mãos no chão E te dá tesão Para na minha frente E nessa RAB é solta põe Botar, pota, pota, pota põe Bota as duas mãos no chão E te dá tesão Para na minha frente Vai molhar o representando Estão, está no Santano, Santano, Santano Vai voar representando